Oi, Cacau! Oi, galerinha! Hoje eu trouxe um livro pra vocês que eu me identifico muito. Primeiro, porque no meu nome também tem Maria. Segundo, porque eu adoro fazer o que ela também faz. Vamos descobrir o que é? Maria era uma menina que ria, que ria, que ria, que ria. Assim que o dia nascia, Maria ria, que ria. Se um bichinho nascia, Maria ria, que ria. Se num ônibus dormia, Maria ria, que ria, que ria. Se tinha lição todo dia, Maria ria, que ria. Se a pipa não subia, não é que Maria ria, que ria. Se o sorvete derretia, Maria ria, que ria, que ria. Se na praia chovia, Maria ria, que ria, que ria. Mas se escorregasse, e caía, Maria ria. Só quem ficou curioso vai saber. O Dica de Leitura de hoje fica por aqui. Até o próximo livro.